Bem, eu diria que The Surge é um jogo que conseguiu mesclar muito bem um estilo já muito explorado por aí, que é o estilo Souls, as mecânicas de Dark Souls, o combate, a cadência, com um estilo bem futurístico, com as suas próprias mecânicas. Então The Surge não é simplesmente um Ctrl-C, Ctrl-V desses estilos, e sim também ele tem a sua própria identidade. É um jogo focado totalmente em robôs, argumentações e coisas futurísticas, levado aqui com um combate corpo a corpo. Bem, a Dark Souls tem se mostrado cada vez evoluindo na escada de criação de jogos desse estilo. Começou com Lords of the Fallen, que eu particularmente gosto bastante, foi pro The Surge e agora temos o The Surge 2 aí, a continuação desse game. E aí, será que esse jogo tá bom? Bem, estou jogando, estou gostando bastante, e vamos falar dele aqui, o que que mudou, se tá bom, quem vai gostar, se você jogou 1, vai jogar o 2? Não jogou 1? Quer jogar o 2? Será que dá? Vamos ver isso aí agora. A gente começou o vídeo então, like, se inscreve no canal e vambora. O jogo se passa com outro personagem numa cidade chamada Jericó, onde você tá num avião, esse avião cai, e do nada tu acorda numa prisão. O que que aconteceu aqui, meu amigo? Pois é, não sei se você saiu pra bebedeira ou o que aconteceu, mas você não lembra de nada. E aí temos o primeiro grande elemento do jogo que já se diferencia do primeiro. Customização. Aqui a gente pode customizar nossos personagens diferentes do primeiro jogo em que a gente tinha um personagem fixo pra trama da história. Mas que a customização desse jogo eu devo dizer que é algo bem básico, não tem nada de grandioso, nada de muitas coisas pra mudar, apenas alguns padrões de nariz já prefeitos ali, modelos de rosto, olhos, que são pouquíssimas opções. Cabelo, por exemplo, é algo que quase não tem variedade pra você escolher, o que me deu uma séria agonia. Não tem um cabelo de mulher solto se você quiser fizer uma mina? Não tem, mano, é cabelo preso. E eu não gostei muito da customização do jogo. Embora seja legal ter uma customização, eu gosto de uma customização um pouco mais elaborada. E essa aqui é bem fraca sim. Mas enfim, no fim eu consegui fazer uma personagem waifu mais ou menos bonitinha e começamos o jogo. Bem, aqui a gente começa na prisão, ainda sem nada, apenas com uma arma, antes a gente vai avançando e finalmente a gente consegue o nosso exoesqueleto, né? Que é o que faz a gente ficar forte, colocar pedaços de armadura em cada parte e aí nos transformar num robôzão, um powerful gigante, cheio de arma, cheio de metal pelo corpo. Bem, se você jogou o The Surge 1, eu já aviso que o The Surge 2 é basicamente o The Surge 1. Ele tem melhorias em alguns pontos, mas que ele não tem uma grande inovação, uma grande diferença em relação ao primeiro The Surge, pelo menos nas suas gameplays. Então, resumindo aqui, se você jogou o 1 e não gostou, as chances de você não gostar desse aqui já são altíssimas. Se você nunca jogou o 1, você pode jogar o 2, porque as histórias são eventos isolados e você vai curtir do mesmo jeito. Mas enfim, aqui agora a gente tem o centro ali, que é como se fosse o checkpoint do jogo, que já tinha no jogo anterior, mas com algumas coisas aprimoradas, a interface um pouco mais amigável. Aqui a gente pode guardar a nossa sucata, que são itens que dropam dos inimigos. Serve pra você fazer upgrades, é a moeda do jogo, serve pra você fazer level up, upgrades, comprar coisas, etc. E aqui nada de muito diferente do primeiro jogo. Então você vai usar as sucatas pra evoluir seu personagem. Evoluindo aí, você tem dois pontos em cada nível pra distribuir entre vida, vigor e a sua bateria, a sua energia. Evoluindo o personagem, você aumenta mais o consumo de energia do seu exoesqueleto. E aí, você pode equipar itens mais fortes, porque cada item consome o número desse consumo de energia. Então, isso limita você usar itens muito fortes logo no começo. E bem, falando do combate, ele está um pouco mais fluido, melhor com alguns combos bem mais fáceis de ser executado. E o combate do The Surge, pra mim, é o charme especial dele, que ele funciona dessa seguinte maneira, pra quem nunca jogou. Cada inimigo tem várias peças no corpo. Tem braços robóticos, pernas robóticas, peitoral, cabeça. Mas alguns inimigos têm pontos fracos. Alguns têm pontos fracos na cabeça, por exemplo. Aí você pode escolher atacar o ponto fraco desse inimigo e dar mais dano nele, matando ele mais rapidamente. Mas também, você pode optar por escolher atacar as partes dele mais protegidas. E fazendo isso, você selecionando essa parte, o peitoral, perna ou cabeça, que esteja bem protegido. Tem a chance de você conseguir o esquema daquela parte. E dropar itens feitos pra você poder usar em upgrades ou poder fabricar aquela parte em questão. Então, você vê um inimigo com uma roupinha, com uma armadura vermelha. Muito provavelmente, se você destruir aquela parte, você vai poder fazer uma pra você também. Isso é bem legal. E aí, o Tessai te dá essa opção de atacar vários pontos do inimigo e escolher mais ou menos onde você quer focar. Se você está precisando mais de uma perna mais forte, você vai focar em atacar e matar os inimigos ali pelas pernas. Inclusive, o jogo te dá finalizações bem legais. Então, se você focou numa perna, você pode finalizar ele dando uma cortada na perna dele fora. Isso daí te dá um bônus melhores até. Ou se você cortar a cabeça, por exemplo, tem mais chance de você conseguir dropar em plants. E plants são mais ou menos atributos passivos pro seu personagem que você consegue upar nele. O combate dele tá bem legal, sendo que, dependendo do combo que você fizer, ele vai dar mais dano em partes desprotegidas. Ou ele vai dar mais dano em partes protegidas. Se você dá um ataque fraco e um ataque forte, ele faz um tipo de combo. E se você começar com ataque forte e ataque fraco, ele dá outro tipo de combo. O que é bem divertido. Agora também a gente tem uma espécie de parry direcional. Então, ele mostra mais ou menos onde o inimigo vai atacar. Aí você defendendo e selecionando a direção, você vai dar meio que um repost e um parry no inimigo. Agora a gente tem mais categorias de armas também. Tem uma boa variedade de armas. E agora também não tem mais a proficiência em arma. Que era algo que ela escalava com a força de algumas armas. Conforme você tinha mais proficiência. Isso foi removido do game. Ao matar inimigos, você ganha sucata. Como eu falei, você usa sucata basicamente pra tudo. Se você morrer, você perde essa sucata e você tem tempo até voltar lá pra buscar. Então, tem dois minutos mais ou menos que você morreu. Pra ir pro lugar onde você morreu novamente pra recuperar as sucatas. E agora as sucatas restauram sua vida toda ali. Então, se você morreu num chefe, deixa a sucata ali no cantinho e usa ela de emergência pra ela restaurar a sua vida. Bem, outra diferença agora é que como você pode equipar várias partes de armadura. Se você equipar partes iguais, você consegue atributos. Então, tem atributos se você equipar três armaduras iguais e seis armaduras iguais. Daí te dão atributos passivos variados de acordo com a arma. Tem arma que dá, por exemplo, mais resistência a veneno. Outras te dão menos consumo de energia, bateria e por aí vai. E a gente tem a barra de bateria, por falar nisso, estamina e vida. E a bateria, ela enche conforme você ataca os inimigos. E você pode usar ela tanto pra finalizar inimigos, que dão drops maiores, como pra poder encher a sua vida ou criar acúmulo de enchimento de vida. É como você guardar essa energia pra usar mais tarde, pra encher a vida mais tarde. Em questão dos chefes aqui, que era um dos principais erros que o The Sanji 1 cometeu, é que os chefes eram muito meh, sério. Pelo menos agora, né, temos mais chefes, eles estão mais bem elaborados, estão um pouco mais épicos. O The Sanji 1 tinha cinco chefes. Agora temos pelo menos doze chefes aqui. Mais ou menos quinze, não vou dar spoiler por quê, mas são mais ou menos quinze chefes. Então já é um grande salto de número de chefes, né? Isso eu tô contando o The Sanji 1 sem a DLC dele, beleza? Então os chefes melhoraram bastante. Bem, o jogo tá mais bonito graficamente. Agora a gente tem cenários mais abertos, que é a cidade ali. E o level design deles tá bem feitinho, bem legal. Tudo ali se interligando. Você tá meio avançado e você acha um atalho que você consegue voltar pra umas partes bem anteriores ali, de onde você tava. Ou algumas partes que se interligam tudo a uma estação central em que você tava ali enchendo a sua vida. Então os atalhos estão muito bem posicionados, tão interessantes. Dá aquela sensação legal de que você tá explorando bastante. Você encontra e você fala, ih, é aqui que eu vim parar de volta. Legal. E é muito legal essa sensação. Então o level design tá melhor, tá mais aberto em relação ao primeiro que tinha locais mais fechado. Agora aqui a gente tem a cidade. E a cidade tá muito bem caprichada, muito bem feita. Assim como vários cantos dela. Uma adição nova a gente pode dizer agora é o modo online. Sim, o The Search 1 não tinha nada de online. E o modo online funciona semelhante com o Dark Souls. Você pode colocar mensagens no chão. Só que diferente que você escreve, você aqui coloca ícones. Como se você se comunicasse por emoji. Então isso é legal pra avisar pessoas de inimigos ali. A espreita, atalhos e coisas más. Um diferencial é que agora você pode colocar uma espécie de banner. Tem um drone. E eu esqueci até de falar do drone, né? Os The Search tem drone. E esses drones aí servem pra você atacar à distância os inimigos. Chamar a atenção de inimigos e etc. E esse drone você pode equipar ele um banner. Esse banner coloca o íconezinho do seu boneco no mapa. E aí serve mais ou menos de pique-sconde. Se você colocar um banner no local, esse banner vai aparecer pra todos os jogadores que estão online. E conforme eles acham seu banner, eles ganham mais sucata. Mas se pouca gente achar o seu banner, quem ganha mais sucata é você. Então o ideal é você esconder bem o seu banner. Colocar em locais bem escondidos pro número mínimo de pessoas acharem. E assim você ganhar bônus melhores. É bem interessante isso. É uma mecânica legal que dá pra você brincar de online. E por último, os bugs do jogo que eu presenciei foram dois. Um que eu simplesmente afundei no chão e fiquei travado lá. Mas eu não tenho certeza se foi culpa do jogo. Ou se meus drivers estavam bem desatualizados de vídeo. Porque depois que eu atualizei, eu não presenciei mais. Mas um bug que eu presencio constante é toda hora que eu minimizo o jogo, eu volto, o jogo tá a 10 FPS. Eu tenho que fechar e abrir de novo. Não sei por que raio de motivo isso tá rolando. Mas tá acontecendo. Enfim, esse é o The Sound 2. Ele tá bem semelhante ao The Sound 1. Com essas pequenas inovações aí que eu falei pra vocês. Mas ainda assim tá um jogo divertido. Um combate que eles sabem fazer bem. Eu sempre gostei dos combates da Deck 13. Então tem um combate bem fluido. Que você sente o peso. Que são poucos jogos que conseguem fazer um combate bem legal. Um action bem fluido. E o The Sound 2 conseguiu pegar essa fórmula bem. Então tá divertido o combate. Tá gostoso. Quebrando parte de inimigo. Arrancando cabeça. Arrancando perna. Legal. Difícil e interessante. Então se você gosta desse tema mais futurístico. Provavelmente você vai gostar de The Sound 2. Se você gosta desses batalhas. Desses RPGs de Axo. Esse aqui é o vídeo então. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Um beijo no popô. E fui. Um beijo no popô. Um beijo no popô. Um beijo no popô.